Este vídeo é um oferecimento da Nerd é o Cubo, todo mês uma caixa tematizada com várias coisas diferentes dentro. Este mês veio essa belíssima blusa do Super-Homem, sempre vem blusa dentro das caixas, diferente né, obviamente. Veio aí um bottom do Game of Thrones também, muito bonito. Veio um cubo do Ryuko, do Death Note, massa, já tem um caderninho que veio com eles, agora tem o Ryuko, muito bom. Então, veio uma placa metálica aí pra compor o cenário do Breaking Bad e também veio uma HQ do Dragon Age. Então, para garantir a sua caixa, acesse agora o primeiro link na descrição aí e vambora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar sobre jogos aí que fizeram um sucesso meio que inesperado e muita gente não entende o porquê que esses jogos fizeram sucesso, como eles conseguiram fazer sucesso. Vale mencionar, vale frisar aqui, que não quer dizer que é questionamento do porquê eles não fizeram sucesso, que o jogo seja ruim, tá? A questão não é falar essa, é que são jogos que às vezes eles são mais simples ou eles foram lançados num cenário em que outros jogos não fariam sucesso. E por algum motivo eles fizeram. Então, nós vamos comentar justamente disso aqui. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxa o seu banquete aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Vamos começar com um aqui que, principalmente quem nunca jogou a primeira vista, olha e fala, mano, porquê que esse jogo faz tanto sucesso? Né, é um negócio muito simplório. E esse é o jogo Five Nights at Freddy's. E muita gente provavelmente já fez essa pergunta, ainda mais se você nunca jogou o jogo. E de fato é estranho imaginar como esse jogo fez um sucesso tão estrondoso. A ponto de ter várias sequências de jogos, livros e outras coisas que, nossa, né, esse negócio realmente abraçou. Você vê até produtos de brinquedo desses negócios de Five Nights at Freddy's. É sério, o negócio fez muito sucesso. E você não entende muito bem, mas na verdade tem meio que um porquê que esse jogo fez o sucesso, embora da sua extrema simplicidade. É um jogo simplesmente onde você fica, o primeiro jogo no caso, onde você fica ali numa sala de vigilância, você tem que ficar olhando as câmeras e você tem que tomar cuidado com os animatronics, que são os bichinhos dos principais do jogo, que ficam indo lá te fazer uma visita, né, uma visita não muito legal. Porque você fica ali olhando, então se você demorar muito tempo pra reagir, eles entram e aí, né, não acontecem coisas divertidas. Então você não pode deixar eles entrarem sem ficar fechando a porta, acendendo as luzes, só que isso tudo gasta energia, então você tem que saber gerenciar, enfim. É um jogo extremamente simples, você olha, mano, é um jogo de ficar olhando câmera, qual é a graça. O que fez o jogo ficar muito famoso, além de alguns streamers e canais pro Mark Player jogar o jogo e tornar ele mais famoso ainda, foi o fato das teorias, o jogo começou a criar muitas teorias por fãs e existe muita profundidade na história, de certa forma. Então é aquele jogo, né, que você olha e você vai buscar a teoria, só observando as coisas. Ah, tem esse papelzinho ali no canto pendurado, ele pode falar isso. Ah, tem aquele detalhe ali que você não viu, tipo o que acontece com Dark Souls, a gente já comentou aqui, que você tem que observar muito o cenário. Isso acontece com Fire of Night at Freddy's e provavelmente isso foi o estopim, né, o maior motivo do grande sucesso do jogo. Mas em geral, olhando de fora, realmente a galera não entende muito porque esse jogo fez sucesso. E na verdade, também eu acredito que foi um pouco da sorte, porque a primeira impressão às vezes é o que importa. Então, geralmente um jogo com a visão inicial que você tem dele, do Five Night at Freddy's, você não pegaria o jogo pra jogar nada do tipo. Então, ao mesmo tempo, ele fez um sucesso estrondoso muito rápido, né, do que ser um jogo simplesmente que fosse indo no boca a boca e fazendo sucesso. Então, é, é por causa basicamente disso aí, né, um jogo que fez sucesso por causa das suas teorias aí maluquichas. A galera abraçou e gostou pra caramba disso aqui. Outro jogo que eu já comentei aqui, por que, cara, que esse negócio fez tanto sucesso e até hoje eu não entendo. Apex Legends. A gente tá falando de um jogo de Battle Royale, né, numa época em que tava no auge dos Battle Royales e saía vários, né, e vários faleciam. Tipo, ninguém ouvia falar, ninguém esquecia depois, tipo, de um dia que foi o negócio anunciado. Porque o gênero Battle Royale já tá mega saturado, é muito difícil crescer nesse gênero. Só que o Apex foi, parece, foi algo meio milagroso, sabe, porque o jogo não teve anúncio, não teve nada, ele simplesmente foi lançado. Lançou, né, dos criadores de Titanfall lá, e o negócio, blum, explodiu, velho. Eu não sei se foi justamente por isso, porque ele lançou sem nenhum aviso e quando lançou ele tava bem até polidinho, né, tava um jogo interessante de se jogar e a galera achou interessante, gostou. Ele tinha personagens ali um pouco diferentes, né, que era o que dava um pouquinho a diferença dele em relação ao outro Battle Royale, por exemplo. Mas em geral ele era bem Battle Royalezão, sabe, e lançou tantos desse tipo que não faz sucesso. O Apex simplesmente alavancou, ele passou, acho que Fortnite, né, por um período aí, passou pra me dizer também de boa, ele ficou no topo por um tempo aí. Hoje ele já decaiu, ele já não é nem tão jogado assim, né, ainda é popular, tá. O sucesso inicial dele foi meio louco, né, meio esquisito você pensar, você fala, caraca, né, tanto Battle Royale assim, ele se destacou do nada, não tinha um diferencial muito absurdo, sabe, e fez sucesso. Outro jogo aí também, que até hoje eu não entendi muito bem, eu joguei muito pouco dele, pra falar a verdade, mas é o Friday Night Funk. Esse jogo, ele é um jogo rítmico, onde você tem as musiquinhas, né, e você vai batendo nas setinhas. Tipo, isso aí existe desde, sei lá, velho, acho que dos anos 80 existe esse negocinho de ritmo, né, e sei lá, hoje em dia você tinha a guitarra flash, que é a mesma coisa quase. E aí eu nunca entendi, eu olhei pra esse jogo e falei, cara, é um jogo rítmico nas setinhas, assim, bem simples, por que que esse negócio tá fazendo tanto sucesso, assim? E principalmente sucesso ali no público um pouco mais jovem, né, no público um pouco mais teen, ele tá fazendo muito sucesso. E eu percebi esse sucesso quando eu tava vendo um tema de bolos de aniversário pra minha filha, e eu vi, falei, caraca, tem vários aqui que fizeram desse jogo. Eu falei, meu Deus, esse jogo tá tão famoso assim, eu não sabia que tava nesse nível. E aí, pesquisando mais a fundo, eu vi que realmente o jogo está gigante, velho. E o jogo, ele é bem simples, é basicamente um jogo rítmico, onde os personagens nem tem voz, né, eles tem um barulhinho ali que vai dando as notas da música, e você tem que ir seguindo nas setinhas, onde você tem o rapaz que quer conquistar, acho que é a namorada dele, pelo que eu vi a história. E o jogo, ele tende até a ser um pouco difícil, dependendo dos níveis mais avançados, e ele é bem sustentado por mods, eu pesquisei e eu vi que tem bastante mods interessantes pra esse jogo, velho. E assim, não é um jogo que aparenta ser ruim nem nada, as musiquinhas dele até que grudam na cabeça, tem uns ritmos bem legais, o estilo artístico dele, né, dos personagens, é bem bonitinho também, e até os adversários que você enfrenta é muito bem feito o jogo. Mas assim, é a questão do que é o jogo em si, que é estranho ver que ele fez tanto sucesso, e tá fazendo tanto sucesso ainda, né, eu acho que os streamers foram jogando aos poucos ali, foi fazendo um certo sucesso, e a galera viu esse público que tem um número grande de seguidores jogando, e começou também a gostar do jogo e jogar, e aí foi virando uma bola de neve, eu acredito que foi isso, né, além das músicas que eu ouço a galera falar que são muito maneiras, e realmente elas são legais, né, eu acho que esse foi o outro motivo, porque em geral ele é um jogo muito simples, nada grandemente inovador, do tipo assim, e existem vários jogos rítmicos assim, né, parecidos, ou tão interessantes quanto esse aqui, e que não fizeram nem 10% do sucesso, é bem louco pensar nisso, mas até que é um joguinho divertido. E pra finalizarmos, nós temos Terraria, mas como assim Terraria? Então, né, eu jogo o Terraria desde quando ele lançou, né, não jogo até hoje, mas eu joguei o Terraria na época que ele lançou exatamente, né, e na época, né, eu principalmente, eu fui meio assim, ah, vou tentar ver se é legal, porque o que acontece, Terraria foi lançado no momento que Minecraft estava no seu auge, e tinham vários ali, jogos que imitavam Minecraft, ou tinham a proposta de ser semelhante a Minecraft, e cara, todos eles faleciam na praia, ninguém ligava, cara, o jogo anunciava, eu lembro até hoje, eu vi Cube World, ah, que jogo maneiro, olha esse Minecraft, faleceu o jogo, ninguém mais ouve falar de Cube World, sabe, tem um ou outro adepto ali, mas, tipo, ninguém mais lembra disso aqui, e o Terraria era algo que parecia ser do tipo, né, o pessoal só falava, ah, é só mais um Minecraft 2D de plataforma, era isso que tinha uma visão do Terraria, e por isso que era meio estranho, eu achava que o jogo seria mais um daqueles ali, né, estilão Minecraft aí, que ia acabar rápido e ninguém ia mais lembrar, só que muito pelo contrário, né, esse aqui é muito mais entendível porque que ele fez sucesso, porque, na verdade, ele é muito mais do que apenas uma cópia do Minecraft, muitos arriscam a dizer, talvez até eu, que ele pode ser até melhor que o Minecraft, pelo menos na proposta que ele tem, né, e é um jogo muito mais rico, né, e muitas coisas, a questão de, cara, armas, as questões que você tem de variedade de armas, é extremamente absurdo e legal, chefes, áreas pra explorar, é um jogo muito bem feito, é um jogo muito completo, o Terraria, ele é excelente, né, mas é um daqueles jogos que no início a gente não entendia que ia fazer tanto sucesso, e aí você ficava assim, pô, será, véi, né, era mais um ali, sabe, e não, o jogo se provou ser muito bom, hoje ele vendeu mais de 30 milhões de cópias, cara, vendeu muito mesmo, esse jogo é um extremo sucesso, e nas teams promoções você vai sempre ver ele num dos topos ali mais vendidos, sempre estão comprando o Terraria, eu já comprei também lá, eu tenho celular, enfim, né, é um jogo muito legal e que fez um monte de sucesso aí. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, e fui!